Três coisas que Deus te confirma hoje. Primeiro, Deus manda dizer assim pra você, o que é teu por direito não vai parar na mão de outra pessoa. Você tá entendendo? Deus manda dizer assim pra você, o que é teu por direito não vai parar na mão de outra pessoa. O que te pertence não vai parar em mãos indevidas. Deus manda dizer pra você que até onde o inimigo arquitetou e tramou pra roubar o que é teu, Deus manda dizer que vai resgatar. Aquieta o teu coração porque daquilo que te pertence o diabo as suas garras terá que tirar. Você crer nessa palavra é pra você mesmo? Chegou aqui já recebendo? Então confirma aí, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Quantas vezes o inimigo está estendendo a mão sobre aquilo que nos pertence? Quantas vezes o inimigo está estendendo a mão sobre aquilo que é nosso? Deus manda falar assim pro teu coração, não te inquieta. Não se desespera, porque daqui a pouquinho, grandes coisas, você vai ver se manifestar neste lugar. Da parte de Deus. Vai ser Deus dizendo, ei, sou contigo, não adianta o inimigo trabalhar. Ele tenta roubar o que é teu, ele tenta possuir o que te pertence, tem cobiça, inveja naquilo que Deus te deu, mas Deus manda dizer que não vai tirar. Não vai tirar, você tá entendendo? O que é teu não para em mãos indevidas. Deus faz aquilo que te pertence e o teu caminho encontrar. Queria te contar aqui, o inimigo pode até mudar a rota do que te pertence, mas Deus, ó, sopra um vento e faz o que é teu voltar. Sopra um vento e faz o que é teu vir pra palma da tua mão, porque é você quem vai possuir neste lugar, porque é você quem vai se alegrar, porque é você quem vai comemorar. Você tá entendendo? Deus manda dizer assim pro teu coração neste exato momento, Deus manda dizer assim pra tua vida nesta hora. Aquieta aí a tua alma, descansa o teu coração, porque você não será prejudicado. Declara, declara, eu não serei prejudicado. Declara aí, eu não serei prejudicado. Eu não serei prejudicado. Deus fala pro teu coração neste exato momento que você não será prejudicado. Deus fala pra você nesta hora que você não será envergonhado. Onde o inimigo pensou que você iria perder, iria tomar o que é teu, iria tirar algo de você, Deus manda dizer assim pra você, exatamente lá, o inferno vai ter que recuar, exatamente lá, Deus manda dizer pra você que vitória ele te dará. Onde o inimigo estava pensando que você seria, que você seria envergonhado, onde ele estava pensando que você seria prejudicado, lá você vai testemunhar uma grande recuperação, restituição e restauração de Deus pra tua vida. Algo está voltando pra palma da tua mão, você recebe? Algo está voltando pra palma da tua mão, diz o Senhor pra tua vida, algo está voltando pra palma da tua mão, o Deus que você serve viu, já ordenou, liberou e Deus manda dizer que essa bênção daqui a pouquinho vai chegar. Na palma da tua mão, porque ele é fiel pra te abençoar, você quer tomar posse, recebe? Declara aí, essa palavra é pra minha vida, essa palavra é pra minha vida. Olha só a segunda confirmação de Deus pra você nesta hora, Deus manda dizer pra você, quem te humilhou vai ter que ver, Deus te honrar. Alguém se utilizou de uma situação na tua vida pra te pisar, sabe? Alguém se utilizou de uma situação na tua história pra te colocar lá embaixo, porém Deus manda dizer que ele está movendo aí e ele está entrando com uma grande providência, do jeito que tá não vai ficar. Deus manda falar pra você que está fazendo aquilo que você não pode fazer. É, quem te humilhou se aproveitou de uma situação de vulnerabilidade, uma situação, sabe? Onde você fugiu do controle, não, desse negócio aqui aconteceu, desse... Ei, papai tá dizendo, alguém se aproveitou de um momento ruim, alguém se aproveitou de algo que aconteceu contigo nesse lugar. É, e tentou te prejudicar, te humilhando de um jeito que só você e Deus sabe o quanto doeu. Porém, Deus manda dizer pra você que onde você foi humilhado, já houve uma liberação de uma honra de Deus pra tua vida. Papai tá dizendo, levanta a tua cabeça, foi humilhado? Foi, mas vai ser levantado e também vai ser honrado. Quem se levantou contra você pensando que ia te prejudicar, pensando que ia te destruir, pensando que ia trazer o ponto final pra tua história, vai ter que ver o teu Deus te honrar. Eu quero declarar, levanta assim, declara, eu recebo honra de Deus, declara aí, eu recebo honra de Deus. Eu recebo honra de Deus, Deus manda dizer pro teu coração que uma honra dos céus está vindo aí. Deus manda dizer pra tua vida que uma grande honra ele está te entregando, onde você vai se alegrar. Onde você vai olhar e vai dizer, só Deus mesmo pra fazer isso na minha vida, porque tentaram me destruir de todas as formas. Tentaram me eliminar da minha própria história. Mas Deus que é fiel e verdadeiro manda dizer pra você que o plano do inimigo tá sendo quebrado e uma grande honra de Deus tá sendo liberada. E você receberá. Toma posse, declara, eu recebo. Declara, eu recebo. Declara, eu recebo. Terceira confirmação de Deus pra tua vida. As coisas vão melhorar. Tem alguém que tem passado uma sequência de coisas que tem dado errado. Sabe? As coisas parece que tem desandado. E você tem estado tão preocupado, tão inquieto, você tem dito, Deus, eu acho que é o final de tudo. Deus, eu acho que aqui não dá mais pra mim. Eu acho que as coisas não vão mais andar, não vão mais funcionar, não vai dar mais certo. E Deus manda dizer pra você, acalma o teu coração, porque essa história eu vou mudar. Aquieta aí a tua alma, porque daqui a pouquinho, uma grande vitória você terá. Deus manda dizer pra você nesta hora, era pra ser uma grande destruição, mas será um testemunho pra contar. É, dias melhores irão chegar e quem viu você passando pelo pior momento, vai ter que ver você se alegrando naquilo que Deus fará. Você tá entendendo? Quem viu você passando pelo pior momento, terá que ver você se alegrando com aquilo que Deus fará. Deus manda dizer assim, aquieta o teu coração, sou contigo, vou guerrear. Vitória te darei neste lugar, as coisas vão melhorar. Declara, declara aí nos comentários, as coisas vão melhorar. Declara aí, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar, Deus te trouxe até aqui, pra dizer que as coisas vão melhorar na tua vida, porque ele é fiel e não vai te abandonar. Tem promessa e milagre da parte de Deus chegando aí onde você está. Você acredita uma aposta, recebe e entende? Que Deus é Deus e fala contigo, então em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos, deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora, com a certeza que o nosso Deus é Deus que move, que faz, que age de forma poderosíssima e extraordinária. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Quero apresentar a tua vida a Deus. Antes, deixa a curtida e compartilha essa mensagem com alguém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome, Deus. Eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta pessoa. Meu Senhor, que cada palavra que tocou no seu coração é uma confirmação daquilo que o Senhor fará. Quero profetizar que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado irá se realizar. E esse coração se alegrará e testemunhará do teu poder, do teu agir, do teu cuidado. Declare e profetize sobre a tua vida, grandes vitórias. Declare e profetize sobre a tua vida, milagre de Deus. Declare e profetize sobre você. Deus é contigo neste lugar. Daqui a pouquinho você vai ter motivo de sobra pra comemorar. Você crê, toma posta, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje, tá? Beijo grande, fica na paz de Cristo. Amém?